Música Você sempre chora e não tem ninguém pra te ajudar E se não tem palavras, comece a chorar Mesmo em termos, o Senhor te ouvirá A Deus te enganar, mas Ele vai te responder Pois Ele entende quanto você quer chorar Já tem de tudo, mesmo antes de falar O Senhor me conhece, Deus o teu amor E sabe que eu tenho também de onde ela está Por isso eu sei, que Deus se encalada O Senhor te ouvirá O Senhor me conhece, Deus o teu amor 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 O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá O Senhor te ouvirá